A palavra que a Rosa trouxe, Amarço, irmãos, há uma diferença entre ser falho, ter fraqueza, se pecar e se arrepender, todos nós temos isso aí, né? Lá em 1 João 1,8 diz que se alguém diz que não peca, ele é mentiroso. A Bíblia diz que, em 15,7,20, que não há ninguém que faça sempre o que é certo, o tempo todo, o tempo todo, e nunca erra, não há, né? Perfeição no desempenho, nós estamos crescendo, é claro que estamos errando cada vez menos, não estamos brincando com o pecado, então há uma diferença, amados, entre aquele que está pecando, se arrependendo, não querendo pecar, e aquele que está brincando com o pecado, que não tem caráter, porque há uma diferença, irmãos, entre pecar e se arrepender com a intenção de se converter, e pecar e esconder o pecado, brincar com o pecado e não ter caráter. Isso são coisas diferentes, né? E o Senhor conhece o coração de cada um. A gente não sabe, às vezes o irmão está pecando por fraqueza, mas às vezes o irmão está pecando por maldade, porque ele é o quê? O filho de Belial. Entre doze de Jesus não tinha Judas, não é verdade, amados? Então, eu quero falar bem breve, uma coisa chamada assim, iluminados trevosos. Os iluminados trevosos são aqueles que, por fora parecem iluminados, mas por dentro estão cheios de trevas. Jesus falou lá em Mateus 23, 26, fariseus cegos, por fora vocês parecem como se fosse uma sepultura, né? Pintado de cal branquinho, mas por dentro está cheio de ossos, podres e imundícias. Limpa por dentro. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles se transfiguram em anjos de luz. Eles parecem luz, eles até brilham, mas é uma luz artificial, né? Não é uma luz de Cristo, é uma luz verdadeira. Vamos ver um exemplo aqui, em João 12, nossa irmã missionária está pondo para nós lá, a Eleníria, sua filha missionária, aqui ó, João 12, versículo 4. Então, amados, se a luz que está em nós são trevas, quão densas são essas trevas aí? Ó, eu enganar as pessoas é fácil, irmãos. Agora eu quero ver se eu vou brincar com Deus, zombar com Deus, brincar, e Deus, ele dá um tempo, não dá um tempo? Mas chega uma hora, né? Cris do Salmo 101, aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Então, Deus, ele faz justiça, porque a ele pertence a justiça, nós não. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Às vezes é uma fraqueza, ele já confessou, já se arrependeu, está levando-os a sério. Mas, irmão, aquele que vive enganando, uma hora ele quebra a cara. Porque, queridos, é assim, ó, é que nem eu falei aqui quarta-feira. Se eu fizer a maldade para a Rosa e a Rosa no temor do Senhor, está ali temendo o Senhor embaixo do sangue de Jesus, ela não é perfeita, mas está embaixo do sangue de Jesus. Deus não vai deixar isso barato. Enquanto eu não for lá e pedir perdão para ela, e não disser para ela o que eu fiz, eu não vou ter paz, não vou prosperar, não vou sarar. Porque, será, irmão, tem gente que, nas igrejas, de um modo geral, vive uma vida miserável, nada acontece, nada dá certo. E, às vezes, morre de mortes terríveis. Você sabe que esse tipo de pessoa, esses iluminados trevosos, eles fazem tanta coisa errada e brincam tanto com o pecado, que, de repente, o diabo pega eles de jeito e arrebenta com eles, e aí a igreja fica escandalizada. Mas, aquela irmã era uma benção. Caiu lá do viaduto, com o carro, explodiu. Orou, 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 não sarou, morreu, pele e osso, gritando. A gente não sabe, a gente não conhece o coração. Mas, o fim da pessoa é triste, irmão. É horrível. Se o diabo tiver acesso à nossa vida, ele judia, irmãos. Mas, se nós tivermos barato do sangue de Jesus, ele não toca, amém? Mesmo que o nosso pecado é confessado, Deus nos purifica e nos limpa, né? Aí, a pessoa engana, todo mundo engana, e se sai bem, eu sou inteligente, né? Só que, irmão, a batata está santa. Chega uma hora, irmão, que o diabo crau. Ó, Sansão fazia, dava nada. Sansão fazia, dava nada. Sansão fez, sairei como das outras vezes. Furaram os olhos dele, amarraram a cadeira. Então, é assim, o diabo vai dando corda. Depois, se enforca. Existe pessoas no que elas parecem uma benção. Você fala, mas que benção esse irmão, essa irmã. Mas, às vezes, a pessoa, ela é um iluminado trevoso. Ela é um falso irmão, ela é um hipócrita. É uma pessoa que tem, é, demônios. E essas pessoas, além de dar o mau testemunho de não serem abençoadas, morrem de morte terrível e abalam a comunidade. Daqueles que são carnais, né? Meu Deus, aquele irmão tão abençoado. Você vê? O gás explodiu, a cabeça dele voou para fora da casa. Como é que pode, né? Deus não livrou ele, um homem de oração. Deus não deu o livro. Aí, aí, Deus fica culpado. Você vê? Ela saiu do culto. Foi atravessar a rua. Você vê o carro desgovernado lá. Pegou, amacetou a cabeça dela. Mas ela estava saindo do culto. Uma mulher de Deus. Você vê? Deus não livra. Deus não se importa. Não. Aí, difama a Deus até na sua morte. Olha o que diz aqui em João 12, 4. Mas Judas Iscariote, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido o dinheiro e dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, olha, na verdade. Está vendo aí? Na verdade. Na verdade. Mas por quê? Não é verdade? Ele queria o dinheiro para ele. E muitas vezes roubava uma parte para si. Hipócrita. Jesus sabia? Sabia. Três anos e meio com Jesus. Jesus teve paciência, irmão. Podia falar, seu demoniado, caia aqui agora, fulminado na minha frente agora, com os olhos bugalhados e com a língua roxa. Não. A hora dele chegou. Chega uma hora, irmão. Você sabe que até alguns historiadores ficam com dúvida a respeito de Judas. Porque num texto ele fala que ele se enforcou. E lá em Atos fala que as suas entranhas partiram e se arrebentaram. E que saiu tudo para fora, as tripas e ficou um campo tudo ensanguentado. E aquele campo foi vendido que não prestava para mais nada a não ser para cemitério de gentios. Para os cães que chamavam, né? Na verdade, foi os dois. Ele se enforcou, mas não morreu, miserável. Ficou se debatendo, se debatendo, se debatendo, gritando. Arrochou, caiu nas pedras, abriu as tripas ali. E ele ficou olhando as tripas ali. Olha a morte terrível. A Bíblia diz que tinha um rei que era tão ímpio que ele não deixou saudade quando morreu. Você vê? Sempre tem alguém que ama, né? Ninguém. Diz que ele morreu assim. Deus falou assim. Você vai morrer de uma morte muito tremenda. Com muita dor. As tripas vão começar a sair pelo anos. Vai começar a sair. Vai começar a sair. E você vai gritar de dor. Mês e mês e mês. Até você morrer. Você vê como o diabo judia se der lugar para o diabo, irmão? Ele está aí para matar, roubar, destruir. Por isso que nós temos que temer o Senhor e tremer o Senhor com humildade. Colocar o rosto no pó e não brincar com o pecado. Ele escondeu o pecado. Judas era um inteligente. E iluminado trevoso. Ó, expulsava demônio, curava o enfermo, pregava. Estava ali no meio dos doze. Jesus tinha promessa para ele? Rosa tinha. Porque estava no meio dos doze quando Pedro falou. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Ele falou, em verdade, vocês doze. Quando eu estiver reinando, vocês doze reinarão comigo em doze tronos. Jesus fez promessa para ele. Diz que quem tem promessa não morre. Não morre? Vai brincar com o Senhor. Quem tem promessa morre se brincar. Deus falou para ele assim, lá em 1 Samuel 2, né? Ele falou assim, olha Eli. Eu tinha prometido que você ia reinar, os seus filhos iam reinar. Eu tinha um plano lindo na tua família. Mas você brincou com a casa de Deus. Teus filhos estão dando mal testemunho. Longe de mim. Os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desonram, serão desonrados. E Eli ouviu aquilo ali, ó. Foi para a cadeira de balanço, assim, plec, plec. Diz que ele era bem gordão, né? Plec, plec, plec. Caiu para trás, quebrou o pescoço. Deus foi lá para o abraçar. Foi ver a vaca, né? Foi lá abraçar o Satanás. Então, o que vemos é. Iluminados e trevosos são esses, irmãos. Paz querida. Oh, meu irmão. Esse irmão é uma benção. Ele dá profecia. Oh, ele é bonzinho. Ele é legal. Mas não se converte não para ver. A Bíblia diz, se nós não nascemos de novo, não veremos o reino de Deus. Tem gente que não se arrependeu. Não se lava, brinca, se faz de crente. Vive nas igrejas, irmão. Mas Deus conhece o coração. Judas estava lá. Judas tinha dons. Judas tinha promessa. Judas estava lá, do lado de Jesus. Mas mesmo do lado de Jesus. Às vezes falam que o problema é a igreja, né? Ou é o líder. No caso de Judas, não era. Ele estava em uma boa igreja, com um bom líder. Pode ter um líder melhor que Jesus? É que não é raça ruim, irmão. Tem gente, irmão, que ele pode estar no melhor ambiente, mas é uma praga ruim. Então, que Deus nos livre de sermos iluminados trevosos. E o que nós somos por fora, somos por dentro. Tem gente que por fora, irmão, parece uma princesa, mas por dentro é uma bruxa. Tem gente, irmão, que você olha aquela fala macia com manteiga, aquela pessoa querida, mas por dentro, irmão, está cheio de maldade, mentira, engano, fingimento, falsidade. A Bíblia diz que todos os mentirosos irão para o lago do fogo do enxofre. E você acha que tem mentira no povo de Deus? Não tem, irmão. Bem capaz. O povo de Deus só fala a verdade, irmão. A Bíblia diz, irmão, que aquele que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Então, não se assuste, irmão. Se alguém morrer de morte bem, assim, horrenda, não pense que essa pessoa foi desamparada por Deus. Deus não desampara ninguém. Quando algo muito ruim acontecer, porque nós podemos passar por luta, todos nós passamos, mas nós temos paz. É, não é, irmão? Nós não ficamos abalados. A Bíblia diz que o justo não será abalado. Mas o hiper, irmão, quando o diabo toca nele, ele perde a paz, ele perde a fé, ele escandaliza. Ele escandaliza, ele se mata, ou ele dá mau testemunho. Então, esse tipo de gente são iluminados, trevosos. Deus sabe quem. Não precisamos ficar pesquisando agora com o farolete, ficar procurando quem que é. Deixa. Deixa. Mas que nós não venhamos ser. Você que está ouvindo essa mensagem, vamos ser sinceros. Ó, vestes limpas. Não esconda pecado. Não brinca com pecado. Não tente enganar o seu irmão. Porque quando você engana o seu irmão, que é espiritual, né? Você está enganando a quem, irmãos? Você está tentando enganar Cristo? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.